Muita gente se reuniu neste fim de semana no Centro Cívico aqui em Curitiba para acompanhar o tradicional desfile cívico-militar que marcou os 202 anos da independência do Brasil. Entre militares e civis, milhares de pessoas então participaram deste 7 de setembro aqui na capital. Dona Elisane acordou cedo e trouxe toda a família para assistir ao tradicional desfile cívico-militar em Curitiba. Tudo para ver o filho desfilar pela primeira vez. É uma honra a gente estar vindo aqui prestigiar e o meu filho vai participar hoje pela primeira vez no Colégio Cívico-Militar e para a gente é um orgulho, são somente 30 alunos e ele está. Então a gente veio com a família para prestigiar este momento e assistir o desfile todo. É um prazer ter um neto que está participando, estudando no Colégio Militar. Então para mim é um orgulho muito grande, então viemos prestigiar este momento. A solenidade inicia com a Revista das Tropas, realizada pelo Exército Brasileiro em um blindado Guarani. Fabricada no Brasil, a viatura é uma das mais modernas da frota militar do país e abriu o desfile na Avenida Cândido de Abreu. O nosso batalhão está completo aqui, nós estamos hoje com aproximadamente 600 homens decilando. Alguns não estão aqui porque alguns estarão com as nossas viaturas, com os nossos blindados, mas o nosso efetivo está completo hoje, todos os nossos militares do batalhão estão aqui. O 7 de setembro é um ato de civismo e patriotismo em que tanto os militares como os civis eles comemoram mais um aniversário da independência do Brasil. Tradicionalmente em Curitiba há esse engajamento da sociedade curitibana com a data. Mais de 5 mil pessoas entre civis e militares participam do desfile que celebra os 202 anos de independência do Brasil. Tem vários grupamentos, grupamento escolar, quase 2 mil pessoas no grupamento escolar. Depois nós temos uma tropa composta aí da Marinha, Exército, Força Aérea Brasileira, os órgãos de segurança pública, totalizando quase 5 mil homens desfilando, homens e mulheres, todos emanados no mesmo espírito, o espírito do patriotismo, do civismo, festejando com a nossa sociedade. O desfile militar contou com a participação de viaturas motorizadas, da cavalaria e de aeronaves das forças de segurança do Estado. Também desfilaram tropas do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil, da Força Aérea, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Polícia Militar do Paraná. É um evento bonito, de patriotismo, de civismo e esse ano nós já passamos em Revista Tropa, é algo muito bacana, que vale a pena que as pessoas participem e assistem. O público também pode ver de pertinho viaturas históricas, algumas delas da época da Segunda Guerra Mundial. Uma nação sem memória não é nada, então nós precisamos estar sempre preservando a história, inclusive as finalidades aqui da Brigada, que é o nosso grupo, é preservar a história das viaturas, manter as viaturas clássicas, militares, antigas funcionando e em especial também preservar a história da FEB. Grupos e associações civis, crianças de escolas públicas, da Guarda Mirim e de grupos de esgoteiros também desfilaram pela Cândido de Abreu. Algumas delas viveram a experiência pela primeira vez. Dê certo, né, que eu acho que vai ser bom, vai ser legal. Parece legal. Eu sempre via na TV, todo mundo passando e eu achava muito legal. Daí esse ano, como eu estou em uma nova escola, daí pegaram os nomes das pessoas que queriam desfilar no 7 de setembro, daí eu coloquei meu nome e agora eu estou aqui. Tem quem vem para desfilar e quem vem para assistir. Aos 76 anos, Dona Arlete faz questão de acompanhar o desfile. Eu gosto muito, acho muito lindo. E para assistir ao desfile vale tudo. Pelo segundo ano, Lucinei garantiu um lugar especial para a pequena Maria Luíza ter uma visão privilegiada do evento. A gente escolheu essa árvore, a gente veio procurando uns dias antes, já no ano passado, um ponto bom para ela poder sentar e ficar confortável. e a gente, já no ano passado, a gente veio a primeira vez, ela curtiu, assistimos o desfile inteiro e esse ano a gente conseguiu pegar a árvore livre de novo.